Olha só, quem está no... FASHITO! Quem veja o rapaz? E aí, bem-vindos a mais Sofaxito. Welcome, boy! Nossa, já começa, já enfiando o cara no chão. Vou pegar uma pra quê, se eu não pode matar? Chocando. Por que tu pegar uma, se eu não pode matar, véi? Você pode ficar visível e ir andando. Ah, você não tem muita bateria, né? Tem uma bateria no Manny ali. Tá, uma câmera ali, né? Você não tem que usar aquele EMP lá que te deram na historinha pra você... Esqueci. Estragar as câmeras. Só tem uma Spider aqui, ó. PÁ! Puta! Não funcionou. Cadá, mãe? O bagulho quicou. Tenta de novo. Só que direito. Será que vai ver alguém? Vou pegar pro detalhe, né? PÁ! Para de bater a parede! Bom, funcionou, mas não funciona no laser. Ah, não! Como é que faz pro laser? Bate nele. O cara tá usando o mesmo terno que você. Você tá puto. Porque você achou que você era único usando esse terno. Você falou, não, todo mundo usa terno igual. Eu não posso. Por que ele pegar? Você não tem que não pode. Nossa, é um terno igualzinho seu mesmo, olha lá. Né? Parece que ele tem roupa azul por baixo. Para, eu vou passar o laser. Eu vou passar o laser. Eu vou passar o laser. Eu tinha visto o laser. Droga, eu vou ler a missão. Ele leva um murro na nuca e cai. Dura. Quando ele fala, ele desiste de viver, né? É. Do jeito que a arminha cai. Eu não quero pegar essas armas porque vai atrapalhar. E caraca, o que é isso, mano? O que foi? Olha o gigante andando. O gigante acordou. Onde será que eu tenho que ir, velho? Porque fica invisível e passa ali por baixo, porra. Se eu passar correndo, será que dá certo? Acho que dá. Não, no laser. Ah, é que o laser é ligado, porra. Ô, porra. Agora você não vai ter muito invisível. Tem sim. Deixa eu desconfiar. Aí as câmeras não devem te ver. Ah, Fê. Ah, Fê. Aí, ó. Aí mesmo. Boa. Tem uma câmera. Ah, peguei uma arma, velho. Eu lembro que tinha um menu pra fazer em algum lugar. Ah, calma, velho. Ali, 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 ali. Não, ali. É. É pra você mexer nisso aí, eu acho. Eu lembro disso aí. Nossa, isso era um bond move? Não é obrigatório fazer? Que isso? Bom, é só você voltar. É a música. Ela faz... Ela faz... Ela faz... Ela faz... Usa o MP lá nas... Nessas merda, hein? Essas moedinhas. Moedinha? É uma moeda, né, cara? O cara te deu uma moeda que explode. Pá! É. O que é aquele sinal que aparece ali em cima? Qual? Quando as crianças estão te vendo, aparece um sinal. Soca ele, filho da puta. Não dá mais, porque... Mata ele. Aí. Eles acordam com essa bosta aí que estão usando. Acorda? É. Não pode matar. Para! Você pode me ajudar no soco. Ah, não. Ah, não. Não sei. Esse cara tá morto ainda. Jogado no meio do caminho. Se alguém normal... O que é isso? É um hotel? É uma casa? Se o cara entra... Eu quero um... Um quarto. Aí tem um monte de morte. Fodido, porque eu não consigo fixar nessa câmera. Olha lá! Olha o que tá vindo mais dentro de mim. Ela falando... Esse é o outro gato! Leji, o outro gato! Esse quer ver o que eu tenho lá. Ele quer... Para, mano. Olha lá. Tem um cara lá embaixo ali, ó. Acho que os cara acordam com esse tirinho. Ah, eles vão dormir. Ah, não. Eles soniram. É, acho que eles não acordam, não. Mas vem outro no lugar. Ah, eu peguei uma arma, velho. Porra, mano. Vai no soco mesmo. Arrebenta a boca do balão. Isso aí, esse... Nossa, esse mapa... Nossa, a câmera. Nossa. Mano, esse mapa é difícil, velho. Quer que eu tento? Deixa eu ver. Esse jogo, ele não foi muito bom, feito para a Estela. Não. Pior que é. Tô ligado. Por que o J-Mono não pode matar? Let's see what you got! Ah, tinha isso o tempo todo para usar. O J-Mono sai matando todo mundo. Esse aí não pode, né? Como assim? Esse não tô matando. Tá dando um... Não, eu tô falando usar arma aí nessa fase. Ah, é verdade. Eu não sei por que. Ele não pega o município só para usar o silenciador, né, mas... Mas aí tem problema. É. Quem liga? É aquilo. Oh! Au! Tem outro que aquilo. São três câmeras. Ah, são três câmeras? I'm James Bond, James Bond. Ô, louco! Te viro? Como assim? I see what you got! Eu, você não estava mais vendo. Nossa! Nossa! Aí, abate bola. Deu um ataque de tremedeira no homem. Câmera treme. Você vai ficar aqui para sempre? É só slow motion que tava ruim. Nossa! Um cartãozinho, velho. Desliga isso! Droga! Cadê? O que que é isso? O Nano Switch? Boa! Ele chega para as minas sim agora. Ele pode invadir o lugar das mulheres e falar... I'm James Bond. James Bond, James Bond, James Bond. James Bond. O jogo já deu para mostrar que ele faz isso já, né? Oi? Esse jogo já deu para mostrar que ele já faz isso. Ele invade e dá uma massagem. É verdade. Melhor plano. Tinha um cara doidão que a gente pegava lá atrás. Tinha? Tinha. Olha lá. Puta vida, essa é uma merda nem fixa. A gente não pode tirar, mas eles podem. É porque eles não têm missão, né? A missão é matar o James Bond. Não salvar a Inglaterra. Toma isso. Tá vivo ainda. Essa merda é muito ruim. Sim. Ai. Ai. Ai, ai. Não tem um colete nessa fase? Tô em apuros. Tô em bater. Nossa. Encheu pra caramba, Baterina. Encheu pra caramba. Sério? Não encheu bosta nenhuma. Encheu um ponto. Não tem colete aqui? Tem. Deixa eu ler. Ai, ai. Grande briga. É um bully esse mocinho que eu tô batendo aqui? É o Jimmy Hoppkins. Ele arrumou um trabalho. Ele arrumou um trabalho. É um trabalho bom. Mas se eu vou matar, ele vai levar um tiro. Sim, porque você não pode pegar arma. Porque você pegou um deserto e você tirar nele, vai dar um michão feio. Merda. Merda. Se uma missão da michão feio se usar arma, por que ele pega? Né? É verdade. Era pra ele pegar o dardo. Ou isso. Anarquia Pug! Geralmente, no jogo, quando você pega uma arma, ele fica no seu slot de primário. Nesse jogo, não. Nesse jogo, o slot de primário é a primeira arma que mata. Sim. A câmera tinha... Ah, eu posso tirar um tempo na frente da câmera? Pode. Não tem problema. Segue. Não! Ih, você desejou deixar o cara mó pereche. É, eu tava desejando da câmera, foi sem querer. Que isso? Nossa. Que massa, hein? Nossa, a missão era só isso. Vem buscar um uniforme. Você matou sua cadeirinha ali, porra. Que besteira. Que uniforme feio ainda. Ah, o corredor tá tomando banho. Ah, agora tem uma fase da corrida, então. Nossa. Essa fase era só isso. Por que que não deram o uniforme igual, então? Né? E resolveu o problema. Poxa, os caras fazem um bagulho de ficar invisível, porque não faz um uniforme. Bagulho de ficar invisível. O cara faz tudo, porque ele é bom. Fresh score é as melhores palavras pras coisas. Um bagulho. Você quer que eu vou nessa, então? Você vai na próxima? Vai, a próxima é a minha favorita. A fase de corrida é comigo mesmo. Sou bom de... Tá, o celular vai apitar aí, eu logo, logo aí ficar ligeiro. Agora esse celular tá tirando toda a magia do cinema aqui. Antes, todo mundo tava, nossa, eles sabem certinho quando acaba o episódio. Não, o celular avisava. O problema é agora ele avisa barulhento, que é um celular novo. Ele vai... Quem que tá com a cor rosa? Porque o Dimas Bond é o único cara que não é escuro. Olha lá. Hit for speed agora, hein? Hit for speed. Eu preciso ganhar a corrida pra... Porra? Que corrida é essa? Agora explodiu. E as pessoas morrem. Bom, eu matei um cara ali. Tá. Tipo, eu tenho que ganhar a corrida pra encontrar com o Duende Verde, é isso? Caramba. Que besteira. Ele já sabe quem o Dimas Bond é, porque tem... É verdade. Quem coloca essa armadura aí? Uma corrida. Que corrida é essa? Se eu fosse um corredor, eu falaria... Ô, 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 que é isso? Eu daí é... Tempo, tempo. Quase. Eu tenho nitro ou não? Eu acho que... Uma corrida normal, né? É. Ó, o carro tá sujo. Nossa. É graphics. Não é graphics? Ai! Nossa. Não está quebrado. Aperta o botão vermelho aí. É. Ficou show. Deixa eu terminar a corrida. Aí a gente termina o episódio. Que agora destragou toda a magia do cinema, esse negócio. Vendo esses negócios de carro vermelho... Carro sujo de carro vermelho. Hã? Vendo esses negócios de carro sujo, sabe o que me lembra? Hã? Bate a saudade quando chovia e caía... E o bracinho do cara do Call of Duty molhava. Era muito desfeito aquilo, assim. Pode crer. Por que os caras tiram essas coisas tão legais, velho? Acho que pesava muito, provavelmente, né? Era muito gostoso, mano. Assim se mostra um gráfico, velho. Quem liga se o personagem tem perna, a gente quer saber se o corpo dele vai molhar. Se o cara ficar molhado... É que no Black Cop você ficava molhado e escorria água, né? Sim. E escorria, o cara era mais delicioso ainda, mano. São três voltas? Nossa. Bullshit. Agora eu tô em primeiro. Eu tô mó de boas... Ó o cara que morreu aqui. Nossa. Ia ser muito bem só uma volta. Não é? Isso não é um jogo de corrida. Quem joga isso não quer saber se eu tô passando corrida ou não. X-007 é tudo, né? É. Tipo um GTA. É que em EA Games eles queriam falar, Olha, nossa empresa também faz jogo de corrida, viu? X-007 é igualzinho essa fase X-007. E aí? Oh. Tinha que ter uma DLC em algum jogo de Need for Speed. X-007, né? Ai! Nossa. É. É, é até de Racing do B1. Que era só de carro. Será que era da EA Games? Acho que era. Nossa. Só que não era só de corrida. As missão era tipo GTA, só que sem poder sair do carro. Imitando um pouco o filme. Eu sei. Eu não sei se tinha tema dos filmes as fases, mas... Aham. Não lembro. Acho que nem era o Prison Bros. no filme. No jogo, quer dizer. Aham. Nas historinhas. A verdade é o Sean Conner. Pode ser. Porque na capa era o carrinho de Sean Conner também. Ah. Merda. O negócio é postar a corrida ouvindo a música que é a Games One. Ele pôs no rádio. Oh. A Games One falou, eu gosto dessa música. Essa música faz eu ficar inspirado a fazer coisas maneiras. Como quebrar tudo. Mano, corrida assassina. No meio da cidade. Cadê as pessoas que moram? As pessoas que moram não estão de acordo com isso? Tipo, velho. Ó, hoje é dia de corrida. Ninguém sai pra fora. Porque é perigoso. Tinha que ser a música do... Quando ele tá postando coisa com aquela mulher no GoldenEye. Nem lembro que era aquela música. Era uma música com uma... Tinha que ter uns caras de bicicleta aí morrendo. No GoldenEye. Aquela cena era engraçada. Os caras morreram. Mano, eu tô mitando na fase. Cadê os caras? Não tem ninguém atrás de mim. Cadê que eu sou bom no jogo corrido? Ah, eu tô batendo um pouco a mais do que o normal, mas... É porque esse jogo, eu não sei se ele foi muito bem feito fazendo jogo de corrida. A curva é bem... O carro faz bem esquisito. Eu sei. E ele acelera bem rápido. Muito forte. Ai. Esse carro... Sempre que eu não vejo o carro assim, me dá uma saudade de Le Mans 24 horas. É mesmo esse jogo? Era no jogo de corrida do Play 1. Acho que é pro Dreamcast também, se pá. Que a... A corrida durava 24 horas. Cara... Não, não de verdade. Era 24 minutos, na verdade. Podia ser 24 minutos, ou 12 minutos, ou sei lá, 4 minutos. Aí o tempo passava super rápido, na real. Mas quando você acaba 24 minutos, cada minuto era uma hora. Na vida real, né? Sim. Ai, igual até cinza. Igual até cinza. Ai, você começava a corrida, tipo, sei lá, meio dia de um dia e terminava no meio dia do outro dia. Ai a corrida começava de dia, ia ficando de noite, aí ficava de noite, quando ficava madrugada, ficava super escuro. E aí terminava só no meio dia do dia seguinte. Aham. Você não lembra desse jogo? Não. Sério? Ó. Era legal. Eu lembro muito de jogo de corrida. Aí eu lembro que ficava escuro pra caramba de noite, você podia desligar o farol, aí você não enxergava nada. Aí era legal ficar brincando, tipo, eu lembro que jogava de dois, eu e você, os nossos colegas e tal. Só que como é 24 minutos a partida, é muito tempo, sabe, de um jogo de corrida. Então, acontecia muito de um player ficar lá na frente e outro player ficar lá atrás, saca? Era uma aventura. Eita. Ela pira no James Bond, hein? O James Bond pegou duas mulheres nesse jogo já, três mulheres nesse jogo já. Ela tomou iniciativa porque ela não mostrou pra ela quanto ela ficou feliz que ele salvou ela da última vez. Ele não pegou ela da última vez? Foi só um beijinho. Ah, agora ele mostrou como é que se faz. James Bond ensinando aí. Sabe aquele filme do Will Smith, que ele é o conselheiro amoroso? Tinha que ter um do James Bond. Nossa. É o James Bond sentado na mesa falando, Hello there. I'm gonna teach you how to take women. Nossa, a minha fase. Nossa, essa é a fase do Flash. Essa é a minha fase. E no próximo episódio de Sofaxito será... Treta! Nossa. E no outro lado, meu Deus. Tchau! E aí, eu sou. E aí, eu sou.